Olá, a equipe da NBR está acompanhando o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero aqui em Duque de Caxias. Os militares da Marinha vão fazer parte desta ação, eles estavam logo ali atrás na Praça do Pacificador e agora eles estão indo para pontos aqui do centro da cidade para distribuir os informativos, que são panfletos informando a população as melhores maneiras de combater o mosquito Aedes aegypti. A gente está vendo o grupo de militares da Marinha acompanhados por agentes de saúde da cidade de Duque de Caxias e daqui a pouco eles vão também fazer parte das visitas a domicílios. O município de Duque de Caxias quer visitar até o final da semana que vem mais de 70 mil domicílios que estavam pendentes aí no programa de visitas dos agentes. Carolina Rocha de Duque de Caxias, NBR, no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero.